Fala galera, mais um micro sobrevivência E o meu programa de hoje é um programa especial pra mim Eu vou homenagear o Larinca Total Como conhece o Larinca Total É um programa de seminária Que eu, na verdade, convenciono vários programas de seminária Até que eles não parecem, tem muito pra ver Foi influenciado pelo Larinca Total Larinca Total que é o Carval Brasil Apresentado pelo Paulo de Oliveira E o Larinca Total era um canal Que ele fazia as coisas que tinha Era a técnica de guerrinha do Paulo E aí eu vou homenagear o canal não existe mais Infelizmente, eu vou homenagear o fazer com o prato Eu aproveito e vou com o prato vegano E vou fazer uma frase que recebe Mas como diria o Larinca Total Não lê de servir pra vocês no livro Almas E o que tem de diferente desse, dessa casquinha de servir Na verdade, é um tubo de servir E é pra vergonha, é de vergonha, se não vai funcionar Então, tubo de servir, é porque não vai servir Vai ter um repolho Isso é uma modagem da Larinca Total E pra você fazer esse, essa casquinha de servir, vamos chamar assim Você vai precisar ter Um repolho pequeno Duas colheres de farinha de trigo Um ingredientão de verde Uma cebola rocha pequena Um litrinho de leite de coco Um litrinho de recente de bebê Molho de tomate Sabe, pimenta, creme e caroço Bom, e pra começar Esse meu doido de si Eu tenho aqui Um repolho Um bebê Que você não conhece Um repolho Um bebê Um bebê E eu vou colocar no meio Vamos fazer isso Pra uma pessoa que não precisa De tudo isso Vou colocar aqui no meio ali Pra você pegar a vida De tudo isso É pra você usar tudo isso de repolho Um bebê 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 Agora eu vou começar a preparar Esse meu Esse bebê Tem uma cebola roxa O nosso cebola roxa Eu vou cortar A foca Nesse bebê Um cebola roxista Verdão Vou cortar Vou cortar A minha cebola Vou tirar só Dessa perda da cebola Pode sair A minha cebola Eu vou colocar A minha cebola Eu vou colocar Dentro desse aparelhinho Mágico Vou colocar aqui Se você não tiver em casa Você pode cortar Você pode cortar Ela em meia lua Mas quando eu tenho Eu vou usar esse aparelhinho Que eu acho Bem legal Chega de um K3 Fechar ele aqui Ó Que legal E aí eu vou girar E ele vai girar As lâminas dentro Olha que legal Olha assim Goiá Vai dando corda Um pouquinho mais 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 Vou abrir aqui Olha como é que está a minha cebola É desse jeito que eu quero a minha cebola Eu vou fazer com essa aqui também Daqui a pouquinho E aí eu vou colocá-la aqui Na minha cebola roxa E eu vou fazer isso com a outra parte da cebola E eu vou colocar um pouco Do azeite de tender aqui ó Só um pouquinho E vou deixar por 30 segundos Vou deixar por 30 segundos A potência máxima do meu micrófone Também então eu vou cortar também Essa minha maquininha dos deuses Vou colocar ela inteira aqui Vou colocar aqui Isso vai caber todo mundo Não vai caber todo mundo aqui Eu acho que de novo Não vai caber todo mundo aqui Aqui dentro Só uma maquininha Não tem exercício aqui Em casa você pode cortar em cubinhos tá? Eu não vou cortar tudo aqui Então vamos deixar de lado pra vocês verem como funciona Aqui o meu pimentão Vou cortar também Uma colher Vou pegar tudo Vou pegar tudo O meu pimentão Sumindo Mas eu vou cortar ele bem firme Vou cortar ele no meio Com vocês Eita E vamos cortando bem firme Vai cortando E a gente vai diminuindo Esse aqui vai ser o seu siri da receita Esse aqui vai ser o seu siri da receita Então aqui o que eu vou fazer Eu vou deixar 30 segundos 40 segundos No microondas Na potência máxima Vou colocar mais um pouquinho O azeite de denteiro E não vou colocar o vidro inteiro ainda E aqui ele vai Por 30 a 40 segundos Na potência máxima No meu microondas Vamos lá 30 em 30 segundos A potência máxima Até o recorrer começar a murchar Aqui ele já não está tanto Tanto murcho Tanto murcho Mas eu vou começar a colocar as coisas Esse meu dublei de si Então eu vou colocar Uma oito lágrima Vou colocar uma oito lágrima Vou colocar uma oito lágrima Segundo a barata Aqui eu tenho um saquinho Oito lágrima Oito lágrima Oito lágrima Oito lágrima E vou mexer E aí volto por mais um minuto Vou deixar mais um microondas Saiu Do meu um minuto Já está bem mais molinho Mexer o veneno E agora eu vou colocar Leite de coco Quanto de leite de coco? Eu gosto Eu vou colocar Eu vou colocar Umas tosasinhas Pronto Dá uma meia garrafa e braça Você vai fazer o veneno de TVL 100ml Vou mexer um pouco Vou mexer Vou colocar o resto Do azeite de bebê O azeite de bebê Esse bebê é pequenininho Tem 100ml Desce Essa receita Me dá para a gente Mais umas quatro Pessoas Três Depende Vamos colocar Primeiro do leite A gosto Tudo bem Depende E agora eu vou começar Com o dia o sal Vamos lá 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 Mais um minuto Potência máxima Que aí Vai tá Quase Vamos lá Nossa Casquinhas de serível Vou mostrar para vocês Vamos lá Olha 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 Esse aqui É uma casquinha de serível É Era preciso Depois de um minuto De microondas Já tá bem Com a língua Com a língua Já já doiu bem E aí Tá bem rímpida ainda Com o leite Com o coco Com o tomate Azeite de bebê Vamos colocar Duas colheres Com a língua Farinha de trigo Para ainda gostar Você vai ter um duble de serível Esse daqui Commence bem A gente tem Com a língua Tem até a farinha solter E agora vamos experimentar Esse nosso Duble de serível As casquinhas de serível Se você tiver as casquinhas mesmo Que você quiser rechear Isso também ajuda A pessoa não vai conseguir ver a diferença, porque a carne do cilhão tem o rosto tão forte Ele não esticou, mas a gente tem que estar sumindo um pouco desse rosto E para quem é vegano, tem vontade para dar uma rosto destruída Vamos experimentar isso aqui E lembrando que, quero dizer se vocês gostam de fazer um vídeo legal Playneck, Facebook.com.br Um abraço para a galera da Sunaya O Jair Márcio mandou uma corrente girada para a gente também Tem aqui uma gilete, uma corrente bem legal Vamos experimentar isso aqui Lembrando, tá agora, onde eu cortei tudo E eu sempre dei aqui esse potinho bem legal, gostinho, bonitinho Então tá agora, vou colocar o telefone da Marte aqui embaixo, colocando para mim Vamos experimentar, nessa minha casquinha de siri Vamos ver O bom Quem fizer em casa, manda foto Lembrando, Facebook e Instagram Coloque o link sobre a mensagem da gente Então Facebook, ou logo no Facebook, consultor.com.br Amigos da minha audiência No Instagram, amigos da minha audiência Valeu galera, obrigado, até a próxima Tchau 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 Tchau